e hoje a gente vai experimentar o papel preto para aquarela trouxe um bloco aqui de papel preto e a gente vai fazer aqui algumas experiências misturando aquarela com guache branco no papel para aquarela primeira coisa eu vou molhar o papel da mesma forma que a gente faz com o papel branco como eu estou usando um papel para preto mas ele é para aquarela então ele tem todo o preparo para receber essa quantidade de tinta aqui e eu vou fazer um fundo com aquarela metalizada perolizada né branca e misturado aqui com o guache com guache branco bem de leve tentar usar bem mais a tinta perolizada do que o guache mas tá vendo olha mesmo o efeito da aquarela agora a gente vai colocar um pouco de azul também perolizado e para deixar colorido e eu vou colocar tons de violeta e aquarela normal e azul ultramar que é um azul bem bem sideral vai vamos assim e a gente vai criando as manchas e fazendo esse colorido bem no espaço vai e novamente agora vou entrar com um branco bem bem diluído é um guache que o comportamento do papel é o comportamento normal do papel para aquarela então a gente vai bem mesclando aqui para ficar essa coisa interessante aqui olha pegar esse tom aqui de azul com violeta e colocar os efeitos perolizados a gente está trabalhando com papel preto eu tenho que trabalhar as camadas pensando com a tinta branca assim é só um exemplo do que que dá para fazer com papel preto e agora eu vou fazer com a escova de dente alguns espirros branco e dourado que vai dar o charme aqui do da nossa galáxia ou noite pode chamar do que você quiser lavar a escova para poder fazer um respingado com dourado também esse trabalho quanto mais camadas você for colocando mais rico ele fica mais bonito ele vai ficando também a gente pode fazer uns pontinhos com dourado para marcar alguns astros um pouquinho maiores aqui está molhado então é isso pessoal na realidade isso aqui é mais para você para vocês verem né as possibilidades que a gente tem para trabalhar com a tinta né no papel preto para aquarela para aquarela lógico dá para fazer é coisas muito legais né explorando olha que legal essa mancha aqui explorando a questão da tinta aquarela branca ou do guache branco no papel preto para aquarela tá bom é isso aí espero que vocês curtiram deixa aí o seu like clica no sininho para ser notificado dos próximos vídeos qualquer dúvida sugestão ou comentário deixa aqui na página que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês tá bom é isso e até o próximo vídeo